E aí E aí Então lá vem os paracaidistas atiradores Não Tá no meu lado esquerdo Olha lá Ela pega essa pô que já tem nas minhas costas atirando Olha como tá meu escudo Desceu em baixo já que eu vi ali Eu vi logo de baixo Oxi Ai f*** Desceu Olha o carro tu botando um Q aqui meu deus Desceu outro squad ali viu Tem arma velho Ajudar que tem arma Deu caralho Achou alguma coisa? Peguei um 3-8 aqui Tinha uma card aqui mas É dois times que tem aqui tá Jair você tá só Tô achando que esse cara tá sozinho Mas tem cara Tinha cara ali ó Amigo Derrubei um Quebrei um Quebrei um Quebrei um Derrubei ó Vingado Deu uma call pro amigo Vem 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 time vem Entrou um cara aí Jeff Aqui 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 gente Puta viado Eu não sabia onde você tava Eu entrei com tudo aqui dentro Pra te ajudar Ah você tava em baixo Ah mas você não tava em baixo? Não Ah Tava na escada do lado de fora escada O cara tá aqui Jeff Tá em cima agora Seguindo Seu companheiro Seu companheiro Seu lugar Eles vão usar por uma chance Pante inimigo acima Tá em cima agora Beleza a gente tá na zona segura Tá aqui ó Pogosio Pogosio Deu eu caí Oh caralho Ai ai tudo Ae Ainda bem que não parou O cara jogou muito O cara botou a cabeça na frente da minha mira velho O cara deu muito azar velho Ainda bem que você não parou de acionar velho Ainda bem exatamente Eu teria parado O cara aí era um time completo né velho Então deve ter mais um Eu tinha chegando na área Eu tinha chegando na área Eu tinha chegando na área Usa esse drone ai mano Tem um drone ai Usa esse drone ai Bom bom vem cá vem cá vem cá Aqui ó pega Na loja na loja na loja Pante inimigo acima Tô sem bala velho Tô sem bala Tô sem bala Vem pra cá vem pra cá vem pra cá Vai por onde? Vamos voltar pra Tô indo Tô indo Tô indo Só tô voltando aqui pra negativo aqui Ô Vou chegar aqui em cima só Tô com essa caixa de munição aqui cara Tô zero Beleza Beleza Ó tem cara aqui ó Tô tentando dar tiro em mim aqui viu Tô tentando dar tiro em mim aqui viu É uns caras de gauche eu acho Não Vou vir da onde? Ali ó Tem cara ali ó Tô indo Tô subindo lá ó Solta aqui a caixa Solta caixa solta caixa aqui ó A caixa de munição A é A é Quer subir aqui não vei? Bora Bora Vamos acontecer Solta caixa aí Tinha uns caras ali embaixo, que é os caras que se me roubam? É, tinha um cara aqui, por aqui Olha lá, acho que eu vim ali embaixo Olha lá, pularam, pularam, estão ali Olha lá, calma, calma Espero eles virem mais para o aberto Tem outro ali É, virem para o aberto e a gente sai do sarrafo Só avisa que lado que eles estão indo aí Esquerda ou direita Pularam aqui, olha O carro atrás da gente É o carro, é o carro, relaxe Eles vão brigar, eles vão brigar, calma, calma Eles vão brigar Deve ser um cara antes, olha, tá aqui Calma, deixa eles, deixa eles Deixa eles brigar, calma Vamos, vem aqui Eu vou atirar em um daqui de trás aqui já, tá? Vamos, vem aqui Derrubou aqui embaixo Matou-se de baixo Derrubou aqui embaixo Não, só matei um Tem um aqui já do nosso lado, é do nosso lado Valei? Pua Caralho Peraí, boa, caralho Eu, mano, parece que eu não sei, porra Agora eu tenho que tomar cuidado com o outro time Vou pegar essa bolsa Eu pego, tô precisando Tô sem, tô sem nada Tá bom de golsa? Tô sem golst Eu tô Ó, tem um cara Cuidado na direita aí, porra Não Fiquei preso Aperta o pulo e segura Hã? Fica apertando o pulo e segurando Tem cara aqui em cima, já tô vendo aqui, ó Eita, porra Tô preso, mano Vai, ajuda lá o cojado lá que eu tô preso Aperta o pulo e vai segurando Ah, não dá Eu já fui tirando esses caras, não Pula pra lá, ó Tá, eu tô indo Tá saiu Aí, saiu E aí? Tem um caminhão aqui, ó Tem uma caixa do nosso lado Tem uma caixa do nosso lado Ó, um caminhão chegando aí, ó São os lados aonde? São eles Ali, ó Cara, uma caixa aqui fora, você não viu? Só tem um cara só Só tem um cara só Ó, quebrou, peraí, peraí, quebrou aqui o vidro Deu bem Realizei Protege aqui, protege, escada, escada, escada Recuperando, 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 escada Vai, vai Vai, vai Tentaram entrar aí Colocaram um trofé ali embaixo Vou hackear Calma aí Calma aí Não dá Tem granada aí, alguém? Não? Tenho Tenho Aí, já era Boa time Tem cara vindo aqui por fora, eu acho Tem, tem Peguei um aqui fora Peguei dois ali Já era Finalizou os dois, você estava aqui? Não, tem um, aqui não Do canto, aí, ó Aí Tentaram tacar uma bomba aqui Eu acho que foi o mesmo Será? Foi E aí Tem cara lá, eu tô vindo aqui, ó Tá mirando já, ó Da janelinha Tá, vamos fazer o seguinte Tem cara tirando Tem a escadinha, a casinha verde embaixo? Tem, tem a casinha verde embaixo Essa aqui, o que dizer, ó Tem, tá Bora, bora Tem cara ali, ó Cuidado Acho que tem cara aqui, não tem não? Cuidado aí Sou eu Já vi, esse cara tá lá, tá de olho Rasguei Vamos aí, tá dando a frente Rasguei bastante os dois lá E o caminhão nosso lá daqui, Roger Só pra avisar Tô pensando em pegar ele, viu? Tomei É o jeito Aham Eu vou tentar fazer o seguinte, mano Eu vou dar como eu ver pra vocês Não, fechou pra nós Calma, calma, calma Calma Vocês tão com concussão, alguma coisa aí ou não? Eu tô com o trofe Eu tô com o garrafo Calma, eles vão ter que vir, velho Eles vão ter que vir, calma Mano, rujar essa merda Mano, rujar essa merda Se invadirem Boa, boa, boa Se tentarem vir ruxar, jogar aqui, já Pra minha proteção Opa Caralho, mano Calma Eles vão ter que vir Não dá pra ficar aqui É, mano, o problema vocês vinha direto Olha lá Olha lá Meu bem Boa Baixa confirmada Tem um embaixo, tem um embaixo Tem um cara embaixo, vindo pro baixo Tá Tem um cara aqui, ó Na esquerda, na esquerda Aqui, na esquerda Bebê, um da esquerda É nós, mais três Pega caminhão? Pega caminhão? Pega, 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 pega já Pega você Tô aqui na frente já, viu? Tá Já pega o caminhão Eu queria Não dá pra ficar aqui Vão pra zona segura Aí, ó Tão atirando Lá de cima, lá de cima Lá de cima Tão Tão na casa, na casa, na casa Tão sim Já vi Dentro da casa, dentro da casa Dentro da casa Ae Que boa Caralho Porra, que suje, mano Aí, ó Viu? Pegar certinho, dá nisso Os caras se distraíram comigo, velho Os caras se distraíram comigo, velho Você viu que eles começaram a atirar? A pessoa que tava dormitava comigo Aham Foi bom pra caralho Foi bom pra caralho, velho Foi bom pra caralho, velho A trap foi boa Eu chamei a atenção dos caras na hora, tipo Aí, Robô Já grava Já grava isso daí, meu filho Caralho É esse meu aquecimento, né? Já é que eu vi, eu não vou pra caralho E aí